Unimagem, unidade de imagens da face. A primeira totalmente digital. Equipamentos modernos de última geração. Operando numa rede integrada que permite resultados via internet. Imagens avaliadas por odontólogos e radiologistas que emprestam sua experiência aos laudos. Isso traz para os nossos clientes mais agilidade, precisão e clareza nos diagnósticos. Unindo tecnologia e o calor humano. Unimagem, em Petrolina e Juazeiro. Unimagem, em Petrolina e Juazeiro.